Oi, me chamo Anderson Barbuda de Almeida e vou falar sobre a caracterização da insegurança alimentar e nutricional de docentes de instituições de ensino superior durante a pandemia da Covid-19. Esse estudo está sendo desenvolvido e tem orientação da professora Néria de Silva, com coorientação da professora Valterina Deralves e na forma de tutor, Andrei Teixeira Almeida e toda a equipe de coordenação. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou a Covid-19 como sendo a pandemia. Dessa forma, a nova realidade foi vivenciada e protocolos sanitários foram estabelecidos. No Brasil, as adoções de medidas iniciais de controle começaram em fevereiro e março de 2020, como por exemplo, estratégias de isolamento social e quarentena. Por conta da crise sanitária, outras crises foram agravadas, como crise política, crise econômica e foram vistas de impacto na vida social e na alimentação. Já no âmbito da educação, foi determinada a utilização de tecnologias que proporcionassem ensino à distância, com a adoção de novas rotinas para os docentes e docentes. Então, com o advento de aulas online, muitas instituições de ensino reduziram o quadro de professores ou reduziram a sua cargarária de trabalho, promovendo redução na renda. Assim, pode ter comprometido o acesso e as compras de alimentos para o lar. Para classificar essa situação, utilize a escala do questionário padronizado da escala brasileira em segurança alimentar, a EBIA. Então, esse estudo tem como objetivo caracterizar a insegurança alimentar e nutricional em docentes de instituições de ensino superior. A metodologia é um estudo do tipo transversal, aninhada a uma coorte, realizado em instituições de ensino superior da rede pública e particular do Brasil, e foi composta a partir de uma mostragem não probabilística do tipo bola de neve, que foi feita através da localização e envios de e-mails para os docentes cadastrados, sendo incluídos aqueles que estavam em ensino à distância e que seguiam os protocolos, e decidiram participar de forma voluntária e anônima. Para a coleta de dados, foi utilizado o programa Soveremank, de julho e agosto de 2020, e buscou analisar dados socioeconômicos, demográficos, antropométricos, como fez a altura autorreferidos e questionário da EBIA, com oito perguntas para classificar essa resposta em score. Com relação aos resultados, participaram um total de 1.918 pessoas, sendo 66,1% de mulheres, e a faixa etária média já era encontrada por de 45,7 anos, com relação à cor de pele, 69,3% se referiram branco, possuindo estado civil casado para 67,8%, e foi visto que a região nordeste obteve 36,2% de participação seguida do sudeste, com 27,7%. Já para o número de filhos, 41,6% responderam não ter filhos e seguiram de ter um ou dois filhos. Considerando o grau de escolaridade, 50,3% afirmaram ter cursado doutorado. Em relação ao estado nutricional antropométrico, observou-se que mais da metade dos professores apresentavam algum grau de excesso de peso, sendo 33,8% sobrepeso e 17,2% obesidade. Para 65,7%, os docentes não houve mudança de renda durante a pandemia. Segue as perguntas do questionário da EBIA, com referência aos três meses anteriores vivenciados pelos docentes. Para 21,7%, responderam que tiveram preocupação de que os alimentos acabassem no celular antes de ter como comprar ou receber mais comida. Já para 2,2%, os alimentos acabaram antes de que os moradores tivessem dinheiro para comprar mais comida. E 2,9% afirmaram ter ficado sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada. 2,9% afirmaram que comeram poucos tipos de alimentos porque o dinheiro acabou. Já para 3,7%, algum morador deixou de fazer alguma refeição porque não tinha como comprar. E cerca de 1,9,7% comeram menos pois não havia como comprar. 6,3% afirmaram que sentiram fome, mas não comeu porque não tinham dinheiro. Já para 5,5%, algum morador adulto fez apenas uma refeição ou ficou sem comer o dia inteiro. Então, com base na EBIA, o perfil da amostra indica que 22,8% dos docentes foi classificado com insegurança alimentar nutricional leve e 0,8% tanto para categoria moderada quanto para grave. Então, conclui-se que a insegurança alimentar e nutricional mostrou-se a levada dos municípios e dos docentes no ensino superior, especialmente na categoria leve. Importante lembrar que qualquer grau de insegurança alimentar nutricional indica uma situação preocupante, injusta e que requer ações estratégicas com políticas públicas que auxiliem o enfrentamento da insegurança alimentar nutricional, garantindo o direito humano à alimentação adequada e saudável. Obrigado a todos e a todas.